Não, mano. Ai meu Deus. Fica mexendo. Agora senta nela, vai. E agora, já? É. Música Listo, você está sendo gravado. Não me grão. Tarde demais. Pondo. Couturno. Se tripear barulhento. Olha ele. A Vale. Mete. Pode ir? Pode. Pode ir? Pode ir. Gente, está gravando. Calma. Está gravando? Está. Vai. Pode ir. Oh, está. Pode ir. Pode ir, pode ir. Vou me ver. Pode ir. Pai. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Tchau. Eu falei, por isso que eu falei pra você fazer. Assim? É isso? É.